Fala meu povo, gente do céu, mas eu tenho passado tanta raiva esses dias com um vídeo que eu postei um tempo atrás aí falando sobre pisar na embreagem antes da partida, vocês não tem noção do tanto de raiva que eu tenho passado eu falei, vou ter que gravar outro vídeo dando resposta a alguns sem noção que aparecem por lá o que deu de mecânico e o que deu de dono de autoescola me enchendo o saco vocês não tem noção, meu Deus do céu o povo fala que se eu pisar na embreagem antes da partida, vai forçar o virabrequinho e aí o carro vai comer as ruelas de encosto e vai estragar o motor é verdade, quando eu piso na embreagem, forço o virabrequinho, ele empurra para frente e fica fazendo força para frente assim com certeza isso é verdade e quando eu estou usando o carro no trânsito que você fica com o pé na embreagem o tempo todinho você pira embreagem uns 200 vezes até chegar na sua casa aquele lá não está gastando o motor não, só o da partida que gasta ah, tá, então quer dizer que só o da partida que estraga você come um boi inteirinho e só a azeitona que fez mal, né? foi isso, você come um boi e a azeitona que fez mal pra você você passa o tempo todinho no trânsito com o pézão na embreagem lá pisado porque não tem como você andar sem o pé até na embreagem quando o trânsito está andando e parando e parando e parando seu carro não estraga não, mas não é que você pisa uma vez pra dar a partida e acabou o carro ah, fica seco, vira brequinho por isso que estraga outra coisa que acontece demais você está vendo isso aqui, uma vasilha de óleo isso aqui, uma coisa de metal aqui, quando o motor está funcionando fica o óleo, né? sendo lubrificado na peça o motor funcionando, o óleo lubrificado quando o motor para acaba a lubrificação e aí? o óleo saiu da peça? fala pra mim você acha que esse óleo vai sair daqui assim à toa? o povo pensa, gente, que óleo é água esse óleo que está na peça aqui, ó que não vai sair sozinho é aquele óleo que a peça usa pra dar a primeira partida é claro que vai ter um desgaste um dia como todo motor vai ter um desgaste um dia então fala aqui o vira brequinho roda seco, gente, tem dó funcionando, tá? beleza, beleza, funcionando desligou o motor? parou a lubrificação aí, ó e o óleo continua aí ele não vai sair todo daí, então engraçado, né? enfia sua mão dentro de uma lata de óleo e puxa vê se sua mão vai amanhã ser seca no dia sem óleo gente, óleo não é água não, gente existe um filme que fica em volta da peça que serve justamente pra isso pra quando o motor der a primeira volta tá lubrificado é claro que se o motor fosse rodar o dia inteiro sem óleo é claro que não ia funcionar, né? mas dar umas 4 ou 5 voltas lá usando o próprio óleo que tá na peça é pra isso mesmo que serve é claro que vai ter um desgaste vai, vai ter um desgaste do mesmo jeito que todo motor vai ter um desgaste um dia se você conservar sua rueda de encosto zero igual ao seu da loja o resto do motor vai conservar como? certo? você vai desligar o carro não vai usar mais, né? é nossa, que falta de noção meu Deus do céu então se você que não quer pisar na hebrancha compra um carro automático aí você fala você não sabe o que que você tá falando não sei? não, eu não sei mesmo não não foi o que eu fiz manual? aqui ó tá escrito no manual do carro tá? não é eu não aí a fábrica recomendava recomendava que era uma recomendação agora é uma obrigação se você não pisar na hebrancha o carro não dá partida os carros mais novos você não quer nem que eu pisei não então compra um carro velho compra um Del Rey pra você pôr na sua autoescola já que você não quer ensinar seu aluno a pisar na hebrancha compra um Del Rey que você vai poder dar aula pra ele e você ia pisar na hebrancha é agora tem uns que dizem que eu não sabia o que eu tava falando agora uma autoescola tá ensinando por isso né? porque se eu não ensinei ele não vai poder mais dar aula em carro novo carro novo tem que pisar pra dar partida aí é isso mesmo então gente não me encha as paciências não gente tem dó pisar na hebrancha gasta sim do mesmo jeito que você ligar seu carro gasta do mesmo jeito que você pisar no Frey gasta do mesmo jeito que você viajar no seu carro gasta todas as vezes que você faz coisa gasta come um boi e fala que a empadinha fez mal pisar na hebrancha gasta gasta mesmo mas não é só o da partida não o tempo todo você pisar não tá gastando vira branquinho e traba seco só no seu carro viu pra que serve o filme de óleo troca de óleo com óleo bom é pra isso pra quando o motor der a primeira partida da primeira volta o trem não tá lá seco com óleo ruim óleo bom serve pra isso sem noção nossa Deus me livre gente do céu você me põe doido da cabeça mas me encher tanto saco se fosse só por segurança só só segurança não era mais fácil bloquear a partida do carro quando o carro tivesse engatado e quando tivesse desengatado o carro dava partida não tem tecnologia pra isso então o negócio é o seguinte esse câmbio automático aqui né ele tá na posição P e eu vou dar partida eu venho aqui ó maravilha ligou eu venho aqui na alavanca e coloco na posição N vamos dar partida maravilha ligou de novo perfeito agora eu venho aqui e coloco na posição D que é marcha engatada vamos dar partida agora olha aí ó será que a fábrica de carro não podia ter inventado um sistema que quando o carro tivesse engatado o manual carro o carro manual tivesse engatado não podia bloquear a partida igual esse aqui ó aí ó cadê a partida não tá aqui aí eu venho aqui né posso colocar no N ou no P e aí tá vendo aí não se eu quiser fazer isso no meu carro eu faço uma fábrica de carro não vai fazer porque que ela te obrigou a pisar na embreagem ela podia bloquear a partida com o carro engatado podia não tem tecnologia pra isso não sem noção olha que você bobão é você mesmo Deus me livre gente eu fico impressionado não aí juntou o pau da autoescola mexendo o saco dizer nisso que eles ensinam agora você ensina mesmo né a fábrica te obrigou agora você tá mandando na minha época não podia precisar embrear não mesmo estando escrito no manual do carro tá escrito aqui ó aqui ó página 67 do manual com o pedal da embreagem totalmente pressionado de partida ao motor acionando a chave de ignição e aí tá errado vai brigar com quem fez o manual sem noção não que eu fiz manual não aqui ó quem fez o manual é a fábrica antes era uma recomendação agora é uma obrigação ou você pisa ou o carro não liga sem noção tá reclamando se o seu manual tiver escrito não pise na embreagem no seu carro você não vai pisar mas se o seu manual tiver escrito pise quem tá mandando é manual não é eu não eu não sei fazer carro não não faço manual de carro não viu aqui ó viu sem noção aprende você tá discutindo comigo que eu tô falando você pisar na embreagem da partida discute com a fábrica ela que mandou ela que mandou o carro novo é que te mandou quem fez o carro eu nunca fiz carro não vai reclamar quem fez o carro não reclama comigo não vai encher o saco de outro se você tem noção tá aqui meu Deus do céu vou estragar meu manual por causa de vocês não viu gente o que vocês fez uai pisar na embreagem vai gastar mesmo e o resto do carro não vai gastar não então ó não me enche o saco não se você achar que tudo que eu falei tá errado faça sua fábrica de carro e faça o seu carro tá eu não aguento ver mecânica entrando mais no meu canal me encher no saco que eu não tô sabendo o que eu tô falando eu tô falando que manda o manual sem noção vamos aqui vai lá pro seu canal de carro novo aqui não fala de carro novo não tchau vamos aí mais moto então além de ser uma medida de segurança porque é uma medida de segurança também alivia a partida do carro a partida do carro fica mais leve se você não concorda com isso não faz uma fábrica de carro pra você viu é mais seguro e também alivia a partida se você estiver discordando faz um carro pra você sem noção